O Plano Nacional do Desporto define diretrizes e metas para promover e democratizar o esporte em todo o país. O projeto de lei foi assinado nesta quarta-feira pelo governo federal e encaminhado para votação no Congresso Nacional. O texto torna a educação física obrigatória no ensino básico. Atletas olímpicos, paralímpicos e ex-atletas vieram à Brasília para prestigiar o lançamento do Plano Nacional do Desporto que vai aprimorar as políticas públicas para o setor e promover não só os esportes de alto rendimento, mas as atividades esportivas de base. O velocista André Domingos lembrou o retorno dos Jogos Escolares Brasileiros. O Jebes voltou a dar esperança para tantos atletas dentro do nosso país. Depois de 24 anos, o Plano Nacional do Desporto, que vai abraçar as nossas crianças, os nossos professores, os nossos idealizadores do esporte nesse país. O secretário especial do esporte, Marcelo Magalhães, fez um pequeno balanço das realizações da pasta. A gente aqui reeditou os Jogos Escolares depois de 17 anos, trouxe o PND, bate recorde de obras de infraestrutura no esporte. Hoje, temos a maior lei de incentivo da história que esse país já teve. Mais celere, mais transparente, mais fiscalizadora. E o presidente Jair Bolsonaro também comemorou os esforços para valorizar o profissional de educação física e promover a prática esportiva entre crianças e adolescentes. O esporte é a base também de uma juventude sadia em nosso Brasil.